No livro, eu sou a Fátima, Pedro, como sempre, eu tenho a vaidade de dizer, quem descobriu quem Pedro com escritor foi ele. Eu estava em dificuldades para terminar, para continuar o trabalho da história da Vida de Santo Antão, aquele que foi publicado, foi lançado agora, recentemente, e os primeiros palavradores, por motivos justos, desistiram, eu fiquei só e acendei para Pedro. Veja, passou o destino na Vida, Pedro deu o primeiro aceno para a faculdade, como nos uniu e Pedro em situações distantes para objetivos tão nobres. Deu Santa Cruz, entendeu? Deu Santa Cruz, como ele diz no livro, estava no pitulante, eu passei, deu a ideia, e eu me entusiasmei, me prossegui, e agora foi a lei do livro, né? Eu estava em dificuldade, Pedro chegou, ele pintou em dificuldade, mas eu nunca, graças a Deus, iniciei um projeto na minha vida para ficar inacabado. Eu gostei de só colaboração, entreguei matéria a ele, foi há de um ano, eu já tinha toda a matéria de pesquisas colecionada, para ele me entregar por dois ou três meses, e com quinze dias, ele entreguei a matéria, convincentemente eu li, digo, Pedro, você é a pessoa certa para ficar, inclusive eu transfiro para você a coordenação, tamanha foi a competência dele nos primeiros trabalhos. E assim, nós, graças a Deus, nos mantivemos unidos, enfrentando muita dificuldade naturalmente, e o livro foi lançado com sucesso, a vendagem, a procura satisfatória. O livro foi lançado, recebendo as suas mensagens, mandando retenir isso, a ter aquilo, abrando o seu coração, seja um verbo, seja um verbo, seja um verbo, seja um verbo, seja um verbo. Eu precisava de uma linguagem jornalística, sabe, mais do que eu, porque eu tenho estilo. Na minha vida, 50 e 60 anos de imprensa, então estilo é uma coisa que é nada de que, não pode lugar de ir para a noite, né, inclusive num livro a gente, às vezes eu colocava uma manchete, como se fosse um jornal, aí Pedro fazia uma, aí é de jornal. Bom, então eu descobri em Pedro o escritor, e já depois do início ele publicou, mas que eu vivo e agora é o terceiro. Então ele mesmo não acreditava, talvez não soubesse, né, que ele tivesse essa vocação para escritor, e hoje vai trabalhar desse, não desse. Bom, mas eu quero adiantar o seguinte, ao distinto auditório, na verdade o que eu tinha para dizer está na orelha do livro, que Pedro me deu a honra de escrever, mas eu quero acrescentar, sem exagero, que a instalação da faculdade em São Santo Tão, foi uma segunda batalha do Mundo das Tabocas, tamanhas dificuldades que nós encontramos, tamanhas dificuldades, tamanhas dificuldades. Porque a faculdade, para existir, tinha que ser amparada por uma fundação. E nós tentamos, através do iniciamento do Rotary Clube da Vitória, chamar a fundação. Fizemos as primeiras reuniões. O Rotary, o Rotary, o Rotary ano de Vitória nos acolheram, com muita satisfação, com muita boa vontade. Mas a Grúpula disse que era perdido, o Rotary não poderia assumir o convite da natureza. Transferimos então depois um apelo para o nosso Senhor da Graça. Para a faculdade funcionar, o Colégio da Graça, trouxe os auspícios de uma fundação. Porque o Colégio já existia há muito tempo. E Madre Tarcisa, que foi também um dos sete membros, que criou essa faculdade com a maior boa vontade, mas também não obteve o sim, lá da direção geral, da cúpula, das duas agamas. Então, tínhamos que criar nossa própria fundação. E para ser legitimada, teria de ser através de decreto do prefeito do município, na época, Zé Augusto Ferro e Moraes. E Zé Augusto relutou um pouco, porque ele acreditava que a prefeitura, sendo senhora da fundação, ela iria arcar, talvez, com ônus, com ônus do próprio funcionamento da escola. Se houvesse teste e outros resultados negativos, a prefeitura teria que assumir. Mas depois de ele bem estraer-se da situação, ele concordou através de uma lei aprovada pela Câmara, que encontrou muita má vontade, na época, de vereadores para aprontar. Eu lembro bem que, numa das reuniões, Nossa Senhora da Graça, um vereador bateu na mesa e disse Vitória precisa de água, não de faculdade. Bateu o som. Como era o nome dele? É vergonha de frente. Então, doutor João Carlos estava presente e foi preciso que se fizesse um trabalho argumentar, dizia que a prefeitura não seria responsável por ônus. A fundação era só para legitimar a faculdade. Era a imposição do governo federal convidia essas fundações. Então, para criar essa fundação, existia a obrigação dela ter um patrimônio. Ou em dinheiro ou em bens. E ela estava nascendo e não tinha dinheiro nem tinha bens. Então, o velho João Creó, vai de Oliveira, que sensibilizou-se com a causa. Na época, ele ocupava a presidência do Congresso Nacional. Eu fui à procura dele, contei a situação. Ele disse, João, qual é a ideia? Quais são as novidades de Vitória? Eu contei as novidades. e disse que existia esse projeto com um grupo de sete vitórias idealistas. Não tinha nenhum outro motivo a não ser esse ideal. Não existia nenhum sentido político. E ele, então, veio na casa das tias de Pedro, Calfére, Margarida, e me perguntou com que terreno eu poderia indicar. Eu me lembrei do terreno do Cajá, terreno do Plano, perto, próximo da cidade. E ele, então, me incursou. Ele pagou do bolso dele, na época, parece que... 30 milhões de cruzeiros, né? Ele comprou o terreno, pagou do bolso dele. E depois, foi feita a planta, através de São Antônio de Duna Santos. Saudosa memória, não era um arquiteto, era um técnico em arquitetura, inclusive um técnico muito competente, que era a planta da praça 3 de agosto, uma das mais bonitas de Vitória. Foi ele quem fez, São Antônio de Duna Santos, com o apoio de Nilton Rodrigues, que era um secretário dele. Então, Doutor João sensibilizou-se e apaixonou-se pela causa. Apaixonou-se pela causa. Então, feito o projeto... Eu estou contando a parte de construção, você contou a parte de funcionamento. Feito o projeto, começamos a apoiar a faculdade, e ele mandando recurso do governo federal. Porque a faculdade, conforme foi... Então, aquela funcionou os dois primeiros anos, 3 de agosto, servido pelo prefeito Zé Augusto Ferreira de Moraes. Então, nós começamos a apoiar a faculdade, tudo com dinheiro enviado para o doutor João Carvalho da Oliveira. E toda a verba foi aplicada. Eu fui quem, na época, o doutor Guirajara, que era presidente da fundação. Nós foi quem administramos toda a construção. E, na inauguração, aplicamos o dinheiro e a faculdade não ficou devendo a ninguém. Toda a obra foi feita com o dinheiro enviado para o doutor João Carvalho da Oliveira. Expressão maior que ele é médico, maior que o doutor Santo Antônio. Tem muita gente que diz que eu sou muito apaixonado do doutor João, mas é porque ele merece. Ele merece porque a faculdade não foi um fato isolado. O doutor João Carvalho fez água, duas, tem vitória, pacas. Hoje, hoje, não foi citado aqui, mas a antiga agroaternão federal, hoje, é a escola superior. Nós temos, como eu digo aí na orelha, duas escolas particulares e duas federais. Uma, a extensão, aqui, no reatório, e a outra, lá na Terra Preta, que é também terceiro grau agora. É faculdade também. É faculdade também. Então, de um modo geral, é isso que eu queria acrescentar, que não está no livro, não está no livro. São coisas muito particulares. E dá graças a Deus, porque esse grupo de sete, apesar de dificuldades, de discursões, etc., de contraste dentro, mas manteve-se unido. Foi até o fim, esse grupo. Depois, o primeiro diretor foi o doutor Mário, que funcionou lá. E o professor Guilherme, ele não foi fundador, o professor Guilherme, ele foi diretor já na faculdade de lá. Quando foi funcionar lá. Mas ele não foi fundador. E nem cooperador. Ele foi o segundo diretor da faculdade, já funcionando em pé do próprio. E, graças a Deus, a semente que nós plantamos, cresceu. Hoje, a faculdade tem umas instalações fabulosas, fantásticas. Já tem um curso de farmácia, já se tornou plena. Entendeu? Então, a nossa situação é essa. A nossa semente cresceu. E hoje, amanhã mesmo, que Vitória de Santantão tenha universidade, ela será sempre a pioneira. Obrigada.